Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem? Como vocês estão? E aí, animados para nossa aulinha? Hoje nós vamos, olha, aprender muito. Nós vamos começar o nosso livrinho número 3 do terceiro trimestre de história, ok? E nós vamos estudar as páginas 6 a 9. Podem pegar aí o livrinho para acompanharem a leitura, ok? Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre a escola, um lugar que nós estamos, ok, com muita saudade, não é mesmo? Veio essa pandemia aí e nos deixou um pouco distantes só fisicamente, né? Porque estamos sempre juntos, né? Aprendendo juntos nas nossas aulinhas virtuais, não é mesmo? Agora, vocês vão observar a nossa imagem de abertura aí, olha. Quero que vocês observem onde as crianças estão, elas estão aonde? Num parquinho, mas de qual lugar? da escola, não é mesmo? Estão ali, olha só. O que elas estão fazendo? Observem bem, olha, nós temos crianças ali lendo, crianças lanchando, crianças brincando, não é? Então, o ambiente escolar é um lugar de aprendizagem, não é mesmo? Nós aprendemos, mas também nos divertimos, brincamos com os nossos colegas e é um lugar onde nós devemos cuidar, não é? Nós devemos cuidar de cada ambiente, de cada coisinha, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, nós devemos respeitar os nossos colegas, né? Colocar o lixo na lixeira, não jogar lixo no chão, isso em qualquer lugar, mas na escola também, não é? Nós devemos respeitar, né? Os profissionais que estão ali na escola que está cuidando da gente, não é? Então, olhem lá. Observe a imagem e responda. O que as crianças estão fazendo? Já conversamos sobre isso, né? Como é o espaço em que elas estão? O que que tem aí nesse espaço? Nós estamos observando o que? Tem árvore, né? Um lugar bem ao ar livre e provavelmente elas estão em aula? Não, né? Elas estão em um intervalo, né? Ou na hora do lanche, né? É o momento em que eles podem estar ali, né? Descansando um pouquinho, brincando, não é mesmo? E aí, eles estão reunidos ali e a professora está ali junto com eles, não é? Então, olhem só. No capítulo 1, na nossa página 8, temos aí um texto. Quero que vocês acompanhem a leitura, tá? Como é a sua escola? Vocês se lembram, não é? Como é a sua escola? O que que tinha na nossa escola, né? Nossa escola tinha uma quadra bem legal, tinha um parquinho que vocês gostavam muito, né? As salas de aula bem iluminadas, bem bonitas, não é mesmo? Tudo direitinho, com aquela lousa digital, né? Onde nós podíamos ver, né? Acompanhar o nosso livrinho lá, né? Fazer as atividades interativas, muito legal. A escola é um espaço de convivência importante, onde crianças com hábitos e culturas diversos estudam juntas. Na escola, aprendemos a ler, a escrever, a contar e a solucionar problemas. Isso aí, não é? Então, nós somos todos iguais? Não, né? Nós temos diferenças. Toda criança, a partir de 4 anos de idade, tem o direito de frequentar a escola. Isso aí, por lei. A comunidade escolar é formada por alunos, professores, pais, bibliotecários, faxineiros, porteiros e etc. Todos são importantes para o bom funcionamento da escola, porque cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância no ambiente escolar. Então, olhem só. Vamos observar aí as fotos. Alunos cultivam, cuidam de horta vertical, lá na Califórnia e Estados Unidos. Olha que legal, eles fizeram uma horta vertical e estão cuidando dessa horta. Não é uma atividade legal? Então, nós devemos cuidar das plantinhas que tem na nossa escola, em todos os lugares, não é mesmo? Então, eles estão ali, cuidando da horta que eles mesmos criaram, não é? Muito legal. Aqui embaixo, olha, onde eles estão? Onde as crianças estão? Estão, olha, alunos em sala de leitura. Isso, lá em Minas Gerais, olha que legal. Vocês lembram da nossa biblioteca, não é? Que tinham muitos livros, era bem legal. Nós estudávamos e fazíamos muitas leituras lá. Então, vamos lá para as atividades. Escreva o nome de alguns dos integrantes da sua comunidade escolar. Aqui, no primeiro retângulo, vocês vão colocar nome de professores ou professoras, ok? E aí, vocês podem colocar de quem vocês conhecem, os professores que já estão dando aula para vocês, deram aula. Coordenação, vocês lembram o nome da nossa coordenadora, Tatiana, não é? Ó, faxineiros ou faxineiras, são aqueles tios que cuidam do ambiente limpo, estão ali sempre mantendo o ambiente limpo. E aí, se vocês se lembrarem do nome de alguns dos tios ou das tias, vocês colocam aí, tá? Funcionários da cantina e pais de alguns dos colegas. Vocês devem conhecer, né? Pais de alguns dos colegas de vocês. Aí, vocês escrevam o nome deles. Na número 2, ó, responda as questões a seguir sobre a escola onde você estuda. Em que ano do ensino fundamental você está? Hum? Ano passado vocês estavam em que ano? Primeiro ano. E esse ano vocês estão em qual? Quero ver se vocês sabem. Na letra B, quantos alunos estudam na mesma turma que você? E aí vocês vão, né, quantos coleguinhas vocês têm na turma, ok? E aqui nós temos o bumerangue, ó. Vocês vão observar novamente a imagem de abertura da unidade. Ela mostra crianças no intervalo entre as aulas. Como é esse momento em sua escola? Vocês lembram? Todos aproveitam da mesma forma. Conversem com seus pais ou com seus colegas sobre o que você mais gosta de fazer no recreio. Olha lá, olha. As crianças, novamente. Tem crianças ali, ó, lanchando. Crianças brincando ou traslendo. Tem crianças lá atrás fazendo o quê? Cuidando das plantinhas. Lembram da nossa aula de ciências? Onde nós falamos do cuidado que devemos ter com as plantinhas? Então, elas estão ali, ó, regando as plantinhas. E aí, como vocês gostavam de passar ou gostam de passar o intervalo das aulas? Fazendo o quê? Vocês vão conversar, tá? Com o papai e com a mamãe. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E quem conseguir... Vou fazer aqui um desafio. Quem conseguir... Eu quero, gostaria que vocês fizessem um desenho da nossa escola, ok? E na nossa aulinha ao vivo, eu queria que vocês me mostrassem, tá bom? Pode ser? Combinado? Um beijo. Estou esperando o desenho, hein?